Louca, louca! Cadê você? Que ninguém viu, desapareceu Ou nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado Que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Por que sofre se ele não te mereceu? Insiste em ficar Em cima desse muro Espera mudança em quem não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar Pelo leite derramado Põe aquela roupa e o batom Entra no carro Amiga aumenta o som E volta uma moda boa Vamos se tirar antes de patroa Dar a louca, beijar a boca Aproveitar a noite e ficar louca E volta uma moda boa Vamos se tirar a noite de patroa Dar a louca, beijar a boca Aproveitar a noite e ficar louca Ah, bem que a gente... A gente achou que o refrão era pra ela, da louca Da louca é minha, minha gente Foi a minha parte A própria? Ela que eu tô em minha homenagem Foi sua homenagem, boa loela A Bruna me ama Porque eu te amo Porque as pessoas mais legais Mais legais são as mais louquinhas, né? É verdade É verdade É louquinha do bom Do bem Isso é ótimo Amiga